Nossa, Levi's, meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal do Levi's E galera, é o seguinte, estamos de volta aí no American Truck Simulator Porque hoje nós estamos trazendo para vocês os novos Rebox que chegaram aqui para o jogo Lembrando, claro, antes que caso vocês tenham perdido algum episódio dos nossos vídeos, das nossas viagens Eu vou estar deixando aqui acima a playlist completa com todos os vídeos Também quero convidar para vocês a estar deixando aquele like porque ajuda demais, certo? E também se vocês puderem estar comentando ao final do vídeo o que vocês acharam aí dos novos Rebox Um deles a gente vai estar utilizando hoje aqui, como vocês já estão vendo aí Deixe o comentário de vocês, então like e comentário de vocês ajuda demais, galera Não se esqueçam de estar deixando o like e o comentário, beleza turma? Quero convidar vocês também a estar participando aí do nosso Seja Membro, é isso mesmo Agora a gente tem a opção do Seja Membro Então quem puder estar ajudando aí, dá uma conferida, clica no botão Seja Membro E confere as novidades que tem por aí E hoje, turma, como eu falei para vocês, a gente vai estar experimentando um dos três Rebox novos Que chegaram aí recentemente para o American Truck Simulator No caso aqui eu estou usando um modelo aí Side Dumper, certo? Isso aqui é um Side Dumper É aquele que ele é na lateral, né? Abre a lateral dele assim, ele levanta essa parte aqui para poder descarregar, ele levanta a parte Ele vem aqui na lateral A gente tem também o modelo que é o modelo End Dumper, né? Que é o que tem a... Ele levanta, né? Ele levanta assim, ó E abre a parte de trás E tem o Fold Dumper, né? O Fold Dumper, que é como o próprio nome já diz, é a parte de chão, né? Que ele abre embaixo, ele abre embaixo No caso aqui a gente está usando o Side Dumper Que ele leva a Ega assim para a lateral E libera a carga aí No caso hoje a gente está utilizando aqui o Scrap Metal, certo? São metais sucateados que a gente vai estar carregando aqui para a cidade de Laramie Inclusive, deixa eu entrar aqui, vou estar mostrando para vocês Olha lá, o conjunto ficou top, hein? Nosso caminhãozão com a cor original E a carga eu coloquei só para poder mostrar para vocês Está viajando hoje com um novo reboque aí, certo? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos o local De onde a gente vai estar partindo e para onde a gente vai, né? Estamos saindo aqui da cidade de Rock Springs, beleza? Vamos estar saindo aqui da cidade de Rock Springs E vamos para a cidade de Laramie Porém, turma, porém, turma, vou fazer uma coisa diferente Vou fazer essa marcação aqui, ó Para a gente estar explorando em dois locais Essa rodovia aqui, que é a 191 e a 287 Então a gente vai fazer essa volta aqui a mais Para a gente estar podendo explorar E como vocês sabem aí, a gente sempre faz uma viagem bem simulada Top, 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 sempre trazendo novidades para vocês Hoje estamos trazendo os reboques oficiais do jogo, beleza? Que saiu aí no dia 11 Para você que está assistindo, dependendo do dia que você está assistindo Saiu no dia 11 de novembro de 2021 Esses novos reboques aqui para o jogo, beleza? Vamos estar ligando o bruto Aê, garoto Vamos dar uma aquecida nele aqui antes, ó Achei é bruto, hein? Ó, abaixa a janela, fica mais bruta ainda, hein? A janela abaixa fica mais bruta ainda Achei é alto, hein? Aí eu vou deixar a janela fechada Porque só com a janela fechada, ó Vai dar para escutar bem, hein? Vamos soltar o freio de mão aqui Os cafés ainda estão limpos com água Vamos partir Vamos partir, porque a viagem é longa Lembrando aqui que Nós estamos utilizando o World of Drugs Para a gente estar ganhando as nossas conquistas, né? Fazendo a quilometragem até boa Então segue com a gente aí Tentando fazer o máximo de viagens bem simulada para vocês Como eu sempre digo aqui E vamos que vamos, hein? Vamos lá Já acabei Ô tio, vou bater Nossa, tio Nossa, tiozão Esses caras, esses NPCs, meu amigo É cada dia dando mais trabalho, hein? Deixa eu contar, hein, tio Vamos lá para a nossa faixa Olha lá Passa comigo Deixa nem o cara passar Já entrei aqui, cara Já entrei, já entrei Vamos seguir, hein? Vamos seguir aí Os novos dumpers, né? As novas... Os novos reboxes aí para o jogo São três tipos de reboxes Inclusive, galera Caso vocês queiram ver todos esses reboxes Que chegaram novos aqui para o América do Simulator Eu estou deixando aqui na descrição Um vídeo muito top que eu fiz Sobre essa nova atualização Lembrando que Nós estamos na versão 1.43 já Opa 1.43 Open Beta, beleza? A nova versão que chegou aí Para o jogo Segunda viagem aí Vamos sair daqui de Rock Springs Da Laramie Laramie que fica bem perto ali De Tian Está bem pertinho de Tian Olha lá Reboxão novo De vez em quando A gente vai estar colocando aqui Na parte de fora Mas está havendo novo rebox aí Top demais, hein, garoto Conjuntão ficou lindo Conjunto lindo Lembrando que esse daqui é o Cider Dumper Saída de lateral Vou jogar a falta da faixa aqui Essas faixas aqui No meu ouvido quase que o cara não vê Quase que o cara não enxerga nada Nessas faixas aqui Segurada Sinal virgem para nós Tentar explorar novos trechos aí Tentar me ensinar a abrir aqui para nós Quanto a gente tiver Na parte de cidade aqui Não fica aquele negócio chato, né, cara Olha lá Carro na frente Carro de lado Vamos ver Olha Mas vamos seguir, né Útil Olha lá O cara quase está parando É bom Mas vamos lá Vamos lá E é isso aí, galera Como eu estava dizendo aí Caso vocês queiram ver Todas as novidades que chegaram aí Para a versão 1.43 É só acessar o link aqui na descrição Beleza Vejo o vídeo próprio que eu fiz aí Mostrando para vocês Tudo que chegou aí Inclusive todos os e-boxes Eu mostro lá E também como atualizar o seu jogo Se você não atualizou o seu jogo Eu mostro lá como atualizar, hein Olha lá Base Base E o nome Ah, que Cara, para demais para entrar, hein A linha do que tem aí, ó Agora é só deixar, hein, galera Escuta aí um pouquinho do som, vamos lá Um pouquinho do som, vamos lá Vamos lá Vamos lá quotes Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Aí, galera Viu? Eita, lá que ficou fruto agora o som, hein? Uma atualização aí, eu sou fruto A cabine inteira tá cheando aqui, galera Vamos colar aí, vamos Vê se esquina pra cá, que é tudo confuso aí Direto Diretão É, Naruto, quase tá pra ouvir a sete, tá a sete pra ser no uso Vixe, é bruto, hein, galera Vou botar um pouquinho lá de fora Vamos lá Também tá bonitão Deu um grau, aí ficou bonito, hein? Deu um grau, ficou bonito, hein? Chegando já Fazer entrega Mais uma entrega aí Por um mês que teve dano aqui na carga Teve um porcentinho de dano, né? Tio Zan que bateu lá Já o nosso caminhão tá com 5% de dano, cara 5% de dano É, pronto ou não é, hein? É, pronto ou não é? Faltam aí 26 milhas, já estamos chegando Rapidão a gente faz essas 26 milhas aí Na tranquilidade Agora, né? Na rodovia aqui é tranquila Já lá na... Já na... Na parte de cidade ali É osso É osso, galera Mas, ó Os locais top aqui de viajar O bicho é bruto Deixa... Deixa desejar, né? É um caminhão Muito impotente E a gente precisa chegar aos 2.200 inscritos Pra gente tá modificando ele Já já a gente tá chegando Rota a pouco Modificar os pneus agora Os pneus Os pneus de rodas Tá uns pneuzão bruto aí, ó Já estamos aqui na cidade de Laramie Agora sim a gente tá na cidade Vamos pra cá Agora sim, ó Vamos parar aqui pra olhar Vixi Paramos já em cima mesmo Paramos e aí Pra cá, hein? É isso mesmo A nossa entrega A loca da entrega lá já, ó Aí, garoto Os pneus não fechou Esperar aqui, né? Tem um curso pra lá, ó Um curso de carro Vambora Diretão aqui Entra aqui, né? Agora sim a gente entrou certinho, ó Agora sim, garoto E aqui já é a empresa, né? O sucato é justamente aí O que a gente tá carregando, hein? Que é os... É... O que a gente tá carregando certinho aqui É o Scrap Metals, né? Scrap Metals Tá descarregando aqui Aê, garoto Tá o conversível lá? Aí sim Vamos ver onde a gente vai tá descarregando isso aqui Logo aqui do lado Logo aqui do lado, hein? Vamos lá, bruto Liga aí Mas que é a linha A gente vai estar descarregando É ali, ó O que eu vou fazer Vou dar uma volta aqui E a gente vai de ré até lá, né? Dar uma volta aqui, ó E a gente vai de ré até lá Vamos de ré até lá, né? Vambora Vou ver o esquema aqui Só o que eu acho ruim disso aqui É o tamanho do escape É a grossura do escape, galera Ele cobre toda a visão Que você tem aqui da... De olhar na parte de fora, né? Olha lá A gente tá arrumado por aqui, ó Acho que a gente vai ter que jogar um pouquinho pra frente Até vai Até vai, ó Agora eu vou jogar um pouquinho pra frente Pra dar organizada, né? Tá aqui na jornalizada Vamos lá E agora Melhorou, hein? Aí, garoto A gente vai jogar um pouquinho pra frente Aí, já era Vamos lá Isso aqui O freio de mão Ligo bruto Já era Vamos ver como ficou Aí Até que ficou bem Ficou muito mal assim, não? Então é isso aí, né, galera? Finalizamos mais uma viagem Finalizamos mais uma entrega Hoje um videozão a mais Aí pra vocês No dia de hoje Passamos dois vídeos Pra tá mostrando pra vocês aí Essa nova Esse novo reboque aqui, né? Nesse caso aqui Um side dumper Beleza, turma? Então Não se esquece de deixar o seu like aí Não se esquece de tá deixando o seu comentário aí Também Falar o que vocês acharam do conjuntão aí Como é que ficou O top aí Beleza? Também Não se esquece de tá me seguindo Nas redes sociais que estão aparecendo pra vocês Se inscrevam no canal Pra gente tá chegando aí Aos 3 mil inscritos Eu vou ficando por aí Um abraço Fiquem com Deus E Levismovitch Saindo E Levismovitch